Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer algumas diquinhas de como usar a pomadinha Nivea, sabe? Essa pomadinha aqui ó, que é bem velhinha, bem velhinha mesmo. Então, eu vim aqui trazer algumas diquinhas de como usar, como eu uso. Se você tiver alguma diquinha, deixa aqui nos comentários que eu também quero saber como você usa essa pomada, se você gosta, se você não gosta, mas é importante eu saber também e me deixa diquinhas aqui. Eu vou adorar saber. Se você gosta desses vídeos de diquinhas, de produtos, de como usar, o que fazer, se tem alguma coisa, deixem aqui nos comentários, já dá aquele joinha pra ajudar a divulgar meu canal e vem comigo. Gente, uma das coisas que é muito bacana fazer com Nivea é fazer... Se as suas cutículas estão muito ressecadas, é muito bacana você fazer isso, porque ele hidrata, ele tem... Ele é bastante hidratante essa pomadinha e não só nas cutículas, também, como em toda mão. Ele fica super agradável. Eu adoro esse cheiro, é muito gostosinho e eu acho que é um bom hidratante pras mãos, tá? Se você não gosta de creme muito, que fica com aquele aspecto de melado, eu não sugiro que você use, porque ele fica um pouquinho melado, mas depois ele dá aquela... Fica aquela sensação, assim, bem de macio. Eu gosto desse efeito que o creme dá. Segunda dica, gente, pra hidratar o cotovelo. Ó, que cotovelo bonito dessa pessoa! Então, eu tenho um cotovelo que não é... Ele é bastante ressecado, então eu uso pra hidratar também os joelhos. Então você pode passar... O bacana é você passar na hora que você vai dormir, porque aí você já deita e aí ele fica... Você vai ficar lá... Você vai dormir e aí ele fica fazendo a hidratação, o produto vai agindo e aí você já acorda com uma pele, assim, super agradável, entendeu? Bem, assim, macia. A terceira dica que eu vou dar pra vocês é... Se você tem problema de rachadura nos pés, se o seu pé é muito ressecado, então é também bacana poder usar esse creme aqui, ó, pra hidratar. Ele super hidrata. E o que que você faz? Você toma banho, passa o creme e põe uma meia. E aí, quando você acordar, seu pé vai estar, assim, muito, muito, muito macio e muito hidratado. Então, essa é mais uma diquinha que eu acho que é bem legal. E nada melhor do que ter um pé super macio, né? Sabe quando, por exemplo, você vai fazer um penteado, tá vendo, ó? E aí o seu cabelo, ele fica, assim, com os bolsos, sabe? Com os frizzes, assim, frizzes. Ó, tá vendo os bolsinhos aqui, ó? Então, aí você pega, passa um pouquinho da pomadinha na mão e aí você passa no cabelo. Ó, ele abaixa todos os bolsos, gente. Tá vendo, ó? Só meus bolsos, ó. Tá vendo? Os bolsos ficam tudo, tudo assim, ó, mansinho, mansinho, tá? Não vai passar muito porque senão vai ficar emprestado, mas, ó, ele serve pra dar uma abaixada nos bolsos. E aí, gostou dessa dica? Eu tenho bastante bols, tá? Uma outra forma de abaixar o bolso é, eu pego uma escova de dente, espirro um pouco de spray de cabelo, e aí eu passo, assim, e tenteio os bolsos e os bolsos ficam tudo grudados. Se você não tem spray de cabelo e você tem rímel em color... é, máscara de cílios em color, dá pra quebrar um galho também, não pode ficar usando isso sempre, também dá pra abaixar os bolsos. Uma outra diquinha que você pode fazer é uma máscara de hidratação facial. Teve um dia que eu usei um lenço pra retirar a maquiagem, e o lenço queimou o meu rosto, entendeu? E aí, é... eu não sei se porque tem álcool, o que que é, não sei o que que tem no lenço, e ele queimou o meu rosto. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei, lavei o rosto com sabonete, lavei bem direitinho, passei água termal, e depois eu fui e fiz uma máscara de hidratação, tipo, passei esse... o nível todo no rosto, e fui dormir, parecendo uma marmota, feia, feia que dói, né, um fantasmão, assim. Fui dormir, no outro dia a minha pele já acordou, assim, muito boa, muito diferente. Agora, se você tem a pele muito oleosa, eu não aconselho você fazer isso, porque ele é um creme que ele tem... ele é mais oleosinho, assim, então eu não aconselho que você faça. Mas ele é super hidratante, e é uma ótima máscara pra você dormir. E a última dica que eu vou dar pra vocês, eu vou aproveitar que eu tô com maquiagem, tá? E é uma ótima pedida, se você tá numa situação que você não tem demaquilante, e você precisa retirar a maquiagem, é usar o creme Nivea como demaquilante, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vou tirar um zóio aqui, ó. Tá? Então você pega um algodãozinho, sei lá o que você tenha, e aí você vai tirar, tá vendo? Ó, que coisa malenda! O panda apareceu. E olha só como fica o... o algodãozinho, gente. Olha isso. Tá vendo, ó? Ele realmente tira, tá? Não é uma coisa que você tem que fazer direto, tem produtos específicos pra isso. Mas, se você não tem demaquilante e precisa retirar a maquiagem, é uma boa pedida. Tira até batom. Ó. E aí, depois você lava o rosto. Normal. Essa é uma das melhores dicas que eu acho, fora toda a hidratação que ele dá, essa é uma das melhores dicas que eu acho que tem a... que o creme Nivea faz, e ele é um salvador, assim, da pátria pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam, já disse, se vocês gostam desse vídeo de diquinhas, deixem aqui nos comentários que eu vou fazer. Posso fazer com Bepantol, posso fazer com a Minancora, posso fazer com outros produtinhos também. Só que eu preciso que vocês deixem aqui no comentário pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo com dicas. E um super beijo. Obrigada por terem assistido. Um super beijo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.